Doutor Renato Barcelau, eu queria que você nos explicasse a importância de uma homenagem para as pessoas que, enfim, já marcaram a história em Parnaíba, no estado do Piauí. É um fato histórico, é um fato inédito na área judicial do Piauí. Parnaíba, por suas instituições representativas e a própria sociedade e o povo, de um modo geral, se regozija na data de hoje, 11 de novembro de 2011, pela homenagem que presta a um parnaíbano lúdico. Doutor José James Gomes Pereira. Doutor José James Gomes Pereira é desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, parnaíbano, e na história do Poder Judiciário Piauí, ele é o segundo parnaíbano a alçar ao cargo mais importante, o maior do Poder Judiciário Estadual do Piauí. Por isso que, coincidentemente, com o encerramento da 12ª Jornada Jurídica da Universidade Estadual do Piauí, do curso de Direito, nós estamos em parceria com a Câmara Municipal de Parnaíba, outorgando ao doutor José James a medalha do mérito legislativo e fazendo essa homenagem a este parnaíbano, repito, estudioso, culto, competente, justo, amante do direito. Nós precisávamos fazer esta homenagem. Ele assumiu o cargo desembargador na condição de magistrado de carreira no ano de 2008. E nós não havíamos ainda prestado essa homenagem. razão pela qual, hoje, nós cumprimos esse desejo, realizamos esse desejo, que é, para nós, por demais regozijante, por demais gratificante. Era o que eu posso dizer a propósito dessa solenidade. Obrigado.